Quanta coisa que temos para falar A primeira é que eu lancei as notas da prova Já, depois de mil anos Eu lancei as notas no Classroom Eu não lancei ainda no CISCAD Só por facilidade de lançar no Classroom Também já vou lançar as provas E eu estou vendo as presenças também As presenças estão me dando muito trabalho Eu tirei lá do CISCAD os dias de aula que a gente não teve Teve dias que foi, por exemplo, de lista Que passei trabalhinhos, essas coisas Tudo isso está sendo computado Conforme você entregou As listas, os trabalhos, enfim Então eu entreguei a prova A nota, aliás, a prova está comigo Está com todo mundo ao mesmo tempo Aqueles que quiserem ver a prova Tudo bem Eu vou Marca comigo Tudo bem? Manda uma mensagem Não sei Facebook Manda por aqui E a gente E a gente agenda Para você ver a prova Depois também dá para agendar Para ver os trabalhos O que aconteceu Vai ser um saco Porque imagina Como que Que vai dar trabalho isso Então, assim Aqueles que quiserem ver Por favor Marca comigo Se você quiser ver só para Não sei, né Só para ver assim Sem nenhuma intenção Aí eu peço que você Se quiser esperar um pouco mais Espere, né Porque senão vai ficar Correria Tá? Mas se você quer ver a prova Eu estou falando isso daqui Mas se você quer ver a prova Por favor Vamos marcar para ver a prova Sem problema algum mesmo Só vamos ter que achar Os horários convenientes para isso Em relação a Aulas e provas Então, assim Teve Teve uma vez Enfim Houveram Dois dias que não teve aula Nem trabalho Nem nada Teve um velório Que eu fui E teve mais um dia Que eu já desmarquei Tá? Então, assim Nós temos aulas Aulas ainda Esse mês todo Tá bom? Inclusive o começo do mês que vem Para ser cumprida O nosso calendário O que é ótimo Por um lado E ruim Por outro Porque Se estende Eu não sei como que Até se alguém quiser Eu te ver aqui Se tem gente Professor que está acabando No cronograma Correto Tá? Outros não Então aí já até respondendo A O que O que foi perguntado Aqui no chat Acho que a nossa prova Ficou para o dia 16 Né? 17 É uma coisa assim É Vamos mudar Essa data Tá? Eu vou mudar Essa data Dessa prova Colocar mais Para frente Porque até o dia 16 Olhando aqui O meu calendário Deixa eu abrir O meu calendário Então dia 17 Aliás Seria a prova A gente tem Nessa aula Outra 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 E aí já 4 Enfim Então A melhor coisa É que a gente Colocasse mais Para frente Tá bom? Eu vou pensar Aqui na data Eu não consegui pensar Bem nessa data Até alguém Essa semana Me perguntou Certinho Dessa confirmação Por causa de estágio Essas coisas assim Eu vou ver se Para a nossa próxima hora Eu consigo já definir isso Porque também Tá Depende do nosso Andamento aqui Tá? Também é bom Também que a gente Vai estender É Né? Para aprender De passar mais os conteúdos E vocês vão passando De outras disciplinas Também E vão tendo mais ânimo Tá? Perguntar em relação Como fará a segunda avaliação É Se Se A pergunta não é Quando É quando Provavelmente a gente Mude Provavelmente a gente Vai mudar essa data Tá? Agora o como O como eu não pensei Como eu tive Esses problemas De De cola Exagerado Né? E até eu não Acabei Sendo Como eu vou dizer Zerando, né? Aqueles que colaram Eu vou ter uma conversa Com Com eles Tá? Eu vou ter que tentar Achar uma outra forma Para tentar Precaver mais Diminuir a possibilidade De cola O problema é que Quando você faz isso Com certeza você acaba Vai ser sempre uma Uma luta, né? A gente acaba tendo Outras dificuldades Ou para correção Ou enfim Às vezes você acaba Fazendo uma questão Muito diferente da outra Ou às vezes Para alguns Vai ser mais fácil Uma coisa Do que Do que Para outros O que é uma pena Tá? Mas assim Porque não tem condição O pessoal O pessoal Também assim Desculpa generalizar Mas é que Houve Houve uma parcela Considerável De pessoas que Que fizeram uso De De mesmas De mesmas figuras De mesmas fórmulas De mesmos resultados De enfim De tudo Que você pensar Beleza Mais perguntas Sobre isso Não sei se tem Alguma outra Pergunta A respeito De prova Essas coisas O bom Que com esse Calendário novo A gente tem tempo Para Para fazer as coisas Bom Boa pergunta Márcio Que eu também Eu ia comentar Sobre isso Obrigado Pela pergunta Presenças É assim Eu estou lançando Acho que eu lancei De poucas pessoas Já Todas as Presenças Eu andei falhando De colocar Como colocar Sua atividade Para cada uma Das videoaulas Que as pessoas Assistiram Então Por exemplo Eu tenho aqui As presenças Todas as notadas As presenças Daqueles que estão Assistindo A aula online Tanto Dessa primeira turma Quanto da segunda turma Então Essas daqui Eu acabo tendo Mais facilidade Para lançar O segundo A coisa É o seguinte Principalmente No inicio Da Da Então Eu acabei Eu acabei Não colocando Isso Márcio Que você está Perguntando Se Eu vou Lançar Isso Tá Essas Essas Atividades Assim Para que você Coloque lá Que foi assistindo Tudo bem Eu vou lançar De todas As que estão Faltando Para que você Marque lá Existem atividades Que eram Listas Sendo entregues Tá Trabalhos Feitos E tal E para Tudo isso Conta Conta as presenças Tudo bem Eu vou fazer isso Mais alguma pergunta Pessoal Sobre isso Sobre A questão das notas Lembrando só A pessoa que entrou Agora Eu lancei Tá As notas No classroom Lembre-se Que lá As notas São De 0 a 100 Tudo bem Então A sua nota Está Relacionada Com De 0 a 100 Então Por exemplo Se você tirou 7 Tá De 70 Se você tirou 1 Está escrito 10 Se você tirou 7,3 Está escrito 73 Se você tirou 10 Você Está com 100 Tá Vamos Vamos Começar Para começar Tanta correria Aqui Eu vou enviar Para vocês Dois Dois arquivos Agora Pelo Clássico Serão Interessantes Para a aula De hoje Podem Fazer Perguntas Se quiser Por áudio Professor Esses exercícios Que tem Nos slides Extra Os exercícios O senhor Vai Disponibilizar Gabarito Alguma coisa Assim Alguns nós estamos Fazendo Mas eu posso Disponibilizar Sim Sem problema É então Porque tem uns Que no vídeo O senhor Já nem cita Tem lá Mais para o inicio A coisa O senhor Só pula Fala Aqui são os exercícios Aí o senhor Pulou Eu posso Passar para vocês Beleza Se eu não Passando Vocês podem Me cobrar Sobre isso Daí Que eu vou Passando Sem Sem problema Algum Beleza Obrigada Eu vou até Fazer um De nada Eu vou fazer Um agora Aqui É o seguinte Nos slides Que eu mandei Para vocês Ele Ele Eu tive Eu tive Fazer Ele Acabava Sendo Suprimido Uma Uma Parte Tudo Bem De De um Conteúdo Que eu Acabei Agora Correndo Acrescentando Agora Do que eu Vou falar Nesse Momento Para isso Então Eu Eu vou Enviar Para vocês Ele Atualizado Só que Assim É uma Versão Meio Assim Não Tão Arrumada Tá bom Só Para que Para que Você Tenha Essa Quem quiser Abrir o slide Nesse Momento Esse Material Está Processando Aqui Tá bom Só fazer um Comentário Enquanto isso Enquanto Tá mexendo Tá terminando Eu não sei Se vocês Notaram Né Mas Hoje Nós Tivemos Aí Um Pico Grande Aqui No Estado Quase Que o Dobro Dos Últimos Dias Se Você Puder Evidentemente Se Poupar Se Poupe De Sair Desse Momento Vai Ser Melhor Tá 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 uma tentativa aqui, gente porque o arquivo ficou com como eu estou pegando fotos e colocando no slide, ficou muito pesado eu vou tentar fazer como se fosse uma impressão para ver se melhora, tá? acho que não vai melhorar eu vou projetar por enquanto aqui eu vou achar uma forma para mandar para vocês sem esse problema, tá? não vai comprometer não eu só, os arquivos que eu estou mandando agora para vocês deixa eu só terminar de processar vai aqui, né? se eu falo pela demora ele parece que não não vai ajudar eu estou enviando para vocês dois arquivos de Excel que nós vamos usar agora nessa aula eles foram disponibilizados pelo livro do TAR não fui eu que fiz eles mas eu acho que eles podem nos ajudar a resolver os nossos problemas vamos ver se se diminuiu o tamanho não diminuiu até aumentou então beleza ó para quem quiser baixar lá no Classroom eu acabei de postar enquanto isso vamos começar então queridos na nossa última aula nós falamos um pouco sobre um pouco não nós falamos sobre essas questões quando a gente tem probabilidades posteriores né? probabilidades de beios então quando a gente vai mesclar duas duas informações tá? de eventos tá? eventos que que não estão em nossa mão então assim eu só tô voltando aqui só pra só pra mostrar alguns desses detalhes toda vez que nós vamos ver então essa isso nós vemos então por exemplo a probabilidade tá? qual que é a probabilidade de um evento no caso aqui veja se vocês lembrarem do problema anterior do exemplo anterior nós temos então um camarada que quer trabalhar aí no mercado né? de bolsas e ele tá na dúvida em quais ações ele vai comprar se ações da empresa da empresa A e da empresa B enfim mas ele tem tem dois pontos que serão importantes pra ele o voto a favor ou voto contra de um consultor que ele tem que no caso um amigo tudo bem e também isso se relaciona com o outro evento que é o mercado estar em alta ou o mercado estar em baixa tá? então nós também aí acabamos tendo essas probabilidades então olha como a gente diz aqui por exemplo voto a favor dado mercado em alta voto a favor dado mercado em baixa tudo bem? nós vimos pra que a gente conseguisse calcular então essas probabilidades posteriores tudo bem? nós teríamos então quatro quatro etapas pra gente analisar esse esse problema tá? seriam então dados quatro etapas a primeira etapa é a gente criar então a nossa matriz de probabilidades condicionais tá? esses valores que eu estava citando pra vocês por exemplo aqui nós temos que qual que é a probabilidade do mercado estar em alta né? dado é o contrário né? nosso amigo está o consultor está dizendo pra nós qual que é a se ele é a favor ou contra e o nosso e o mercado estar em alta ou estar em baixa tudo bem? então depois que nós temos as nossas probabilidades condicionais a segunda etapa que nós temos é encontrar as ditas probabilidades conjuntas tá? e como que nós fazemos isso? nós fazemos isso através do cálculo deste cálculo aqui olha das probabilidades conjuntas então nós vamos pegar as nossas probabilidades é como que ele chama condicionais tudo bem? só me lembrar de um detalhe aqui isso então na primeira etapa nós criamos nós encontramos quais são as nossas probabilidades condicionais na segunda etapa nós calculamos então as probabilidades conjuntas que elas são dadas realizando esta esta conta que nós temos aqui ou seja nós vamos relacionar as nossas probabilidades condicionais que nós encontramos juntamente com as nossas probabilidades a priori tudo bem? fazendo essa essa multiplicação então encontrando assim a nossa probabilidade conjunta que nós estamos vendo aqui a gente mostrou isso na nossa última aula também lembrando que agora interessante se dado ou seja na probabilidade conjunta a soma de todas as entradas será igual a quando nós encontramos quando nós relacionamos então as probabilidades condicionais com as probabilidades a priori nós vamos ter então as probabilidades conjuntas a terceira etapa que nós temos vai ser o encontrar o que a gente chama aqui de probabilidades absolutas como a gente pode visualizar aqui o cálculo que nós estamos fazendo nesse momento é qual que é o cálculo mesmo que a gente está fazendo nesse momento nós vamos realizar a somatória tudo bem das nossas probabilidades conjuntas perdão isso mesmo estou confundindo aqui passando slide rápido ou seja na segunda etapa nós encontramos nossas probabilidades conjuntas na terceira etapa nós encontramos as probabilidades absolutas que elas serão como a gente pode ver que é a soma a soma das nossas colunas ok dado as probabilidades absolutas dadas as probabilidades absolutas que nós temos é possível então a gente calcular as nossas probabilidades posteriores então desejadas através desta desta fórmula que nós temos aqui tá bom que nós vamos relacionar então o resultado o resultado da nossa matriz de probabilidades conjuntas tudo bem da etapa 2 e dividi-la pelo resultado das probabilidades absolutas então se a gente visualizar essa conta aqui se a gente pegar 0,54 e dividirmos por 0,74 é isso mesmo se nós dividimos por 0,74 é para dar esse valor que nós estamos tendo aqui 0,73 bom feito este cálculo então nós conseguimos olhar para a nossa árvore de decisão que nós já fizemos e no momento anterior então por exemplo aqui temos então a nossa árvore de decisão com ela nós conseguimos agora tendo o cálculo das nossas probabilidades posteriores nós conseguimos agora realizar os cálculos para que a gente tome então uma decisão vale lembrar que por exemplo anterior nós temos uma decisão a ser feita tudo bem dado um evento então por exemplo se o nosso consultor falou assim eu sou a favor de você investir nesse momento dado esta este evento não é o que você controla então você vai vir por esse caminho da árvore aqui nós temos uma decisão a tomar a decisão se nós investimos na ação A ou se nós investimos na ação B não sei se o meu mouse está mostrando aí teve algum momento que não estava mostrando o que eu estou apontando se não estiver mostrando alguém mandou um áudio aí mas então nesse momento a gente escolhe agora qual vai ser o voto que nós vamos tomar nós vamos escolher a ação A ou a ação B dado que você escolheu por exemplo a ação A nós teremos um outro evento o evento agora não controlado novamente esse evento é se o mercado está em alta ou se o mercado está em baixo tudo bem mas tudo isso olha nós temos dois eventos não controlados o nosso objetivo queridos é a tomada de decisão dado que nós temos dois eventos tudo bem um evento anterior e um evento posterior por isso que a gente está fazendo essa essa relação aqui nesta nesse problema que nós estamos relacionando de risco tá bom tomada de decisão é sobre risco então horas são dois eventos que nós não controlamos voltemos aqui são dois eventos que não estão na nossa assada olha tanto se o nosso consultor vai ser a favor ou contra quanto se o mercado está em alto ou embaixo por isso nós trabalhamos com probabilidades tudo bem qual que é a probabilidade que relaciona esses esses dois eventos isso foi a nossa primeira matriz que nós encontramos tudo bem então agora nós vamos então relacionar cada uma dessas ações então por exemplo a ação número A ação A se o voto do consultor foi a favor nós vamos ter duas possibilidades de escolher a ação A ou a ação B tudo bem então se o voto foi a favor nós vamos conseguir relacionar agora aqui o quanto que eu poderia ganhar relacionando A se o meu se o mercado estiver em alta e o quanto nesse caso eu poderia perder tudo bem se o mercado estiver em baixa a mesma coisa para as ações B tá é o quanto eu ganharia se o mercado estiver em alta e o quanto eu ganharia nesse caso se o mercado estiver em alta em baixa aliás ou seja então aqui se o voto for a favor ou seja um voto que nós estamos recebendo né previamente perdão previamente ou seja se se o consultor for a favor note que por essa análise que nós estamos fazendo mesclando aqui probabilidades condicionais nós temos a probabilidade aqui de ganhar 3 mil né com dados monetários se eu investir na empresa A ou 1.200 tá se eu investir na empresa nas ações da empresa B ou seja se o nosso consultor o voto for a favor a melhor coisa é a gente investir nas ações A se o voto for contra tá então nós continuamos tendo duas possibilidades nós podemos tanto investir as ações da empresa A ou na B e aqui nós novamente estamos relacionando então tá dado que o o voto foi contra se o mercado estiver em alto quanto a gente ganha se o mercado estiver em baixo quanto a gente ganha ou perde pra A ou pra B e se a gente olhar aqui se o voto for contra a melhor coisa é a gente investir as ações em B tudo bem eu citei isso da última vez mas vale lembrar novamente note que esse não é necessariamente o valor que nós vamos ganhar isso daqui é uma análise que nós fazemos tudo bem utilizando as probabilidades de bails pra que a gente uma análise né tendo risco tudo bem ou seja tendo risco a gente ainda tem a possibilidade nós recebemos informações de probabilidade de relacionar uma coisa com a outra pra que a gente possa tomar uma decisão dado o evento do voto ser a favor investiríamos então nas ações A dado que o nosso consultor foi ao contrário a melhor coisa seria a gente investir nas ações da empresa B tudo bem eu enviei pra vocês o esse esse Excel tá eu enviei pra vocês dois Excels e seria interessante se vocês quiserem abrir ele agora porque eu vou poder mostrar pra vocês se vocês abrirem o Excel Bails tá Bails .xls vocês vão ver opa não sei o que que vocês estão vendo espero que seja o o correto estou aqui estão visualizando o meu minha apresentação aqui né estão ótimo olha aqui o que nós temos são é a possibilidade que nós temos já de resolver todas essas etapas de forma automática aqui através do do Excel tá então eu nem lembro qual que é esse exemplo que ele está mostrando aqui ele está usando o mesmo exemplo que que nós estamos apresentando então olha aqui o que que é o M1 e o M2 vocês se recordam o que que esse dá deixa eu deixa eu visualizar aqui no no nosso livro essa é a informação que nós temos do mercado estar em alta ou ele estar em baixa para o período que nós estamos trabalhando então M1 que nós vou até colocar aqui embaixo só para não não esquecer olha mercado em alta tá M2 está mostrando que o mercado é a probabilidade do mercado estar em baixa tá então a gente consegue colocar esses dados aqui no Excel já para esta segunda tabela que nós temos aqui é quando nós estamos agora relacionando a nossa tabela aqui né o nosso nossos dados da nossa probabilidade chama mesmo conjunta tudo bem esse aqui são não perdão não é conjunta não nossas probabilidades condicionais ainda tá então o que isso quer dizer quer dizer que existe por exemplo 0,9% se vocês lembrarem o que está falando aqui para nós ele está dizendo que dado que o consultor falou que ele é a favor de que você invista 0,9% de probabilidade da nossa do mercado estar em alta tudo bem e se ele for contrário 0,1% do mercado estar em alta mesma coisa aqui para baixo tá então nós colocamos aqui as nossas probabilidades condicionais tá nós colocamos aqui também as nossas enfim os dados que foram dados para nós anteriormente e ele vai nos dar todas essas etapas que nós temos ou seja essa essa primeira matriz que nós temos aqui é a nossa matriz de probabilidades conjuntas essa daqui é a nossa matriz de probabilidade absoluta tudo bem etapa 3 e etapa 4 que nós temos aqui são as matrizes de probabilidade é como chama posteriores tudo bem essa daqui é o que a gente tem interesse de responder e o interessante dessa tabela é que ela também te apresenta os erros se houverem erros então por exemplo suponha eu aqui que eu crie um exemplo fictício olha um M3 aqui tudo bem vai ter uma entrada M3 eu vou colocar aqui por exemplo olha um valor de probabilidade qualquer para M3 olha o toque aqui apareceu para nós olha erro tudo bem na matriz P aqui na coluna B tudo bem ela não a somatória deu diferente de 1 se a gente lembrar é claro que a somatória desses dados que nos foram dados eles tem que o chamado a priori dados que nós temos anteriormente eles também tem que ser igual a 1 então por exemplo eu vou ajeitar aqui o erro ele já sai tudo bem se eu criar aqui um outra variável aqui V3 ele também vai mostrar vários erros para nós só aqui para não ter os erros aqui a somatória tem que dar igual a 1 daqui as somatórias das linhas elas também tem que dar a 1 igual a 1 se você notar essa tabela em Excel aqui ela já nos fornece todos os cálculos de forma automática tudo bem ela já vai acrescentando para você ela já mostrou para nós aqui as probabilidades condicionais ela mostrou ela mostrou para nós as probabilidades absolutas ela mostrou para nós também as probabilidades posteriores que nos interessam então essa é uma ferramenta para aqueles que forem utilizar isso na prática tudo bem tabela boa até também se vocês fizerem os cálculos que é o que eu desejo que vocês façam os cálculos na mão claro para ir treinando para que você consiga entender um pouco mais do que está sendo feito tudo bem porque querendo ou não toda vez que nós estamos aqui mostrando para vocês como eu não estou fazendo na lua essas coisas acabam surgindo dúvidas é isso que eu fizesse na lua toda vez que vocês vão para vocês fazerem as contas na mão para que vocês gastem um tempo analisando os dados entendendo as formulações entendeu você acaba entendendo um pouco mais mais do que do que simplesmente eu explicando para vocês fazer disciplina assim de conta EAD é um desafio imenso por isso que especialmente vocês precisam fazer esse tipo de conta na mão em turmas anteriores eu nem passei eu nem passava esse Excel porque eu realmente acho que vocês tem que entender isso primeiramente manual depois eu até poderia entregar esse dado sem problema algum para vocês então deixa eu só só retornar aqui para a gente fixar o conteúdo eu preciso que a gente faça então alguns desses exercícios tá deixa eu ver aqui qual que qual que é mais interessante para a gente fazer esse exercício aqui tá não vamos fazer esse primeiro exercício primeiramente acho que vai vai ser melhor para nós tá então vamos lá olha dados de uma faculdade local mostram que 75% dos novos alunos que estudaram cálculo na escola secundária vão bem em comparação com 50 que não estudaram cálculo tá as matrículas para o ano acadêmico corrente mostram que apenas 30% dos novos estudantes concluíram um curso de cálculo qual é a probabilidade de um novo estudante ir bem na faculdade então vamos lá vamos ver de novo para a gente entender melhor o problema olha dados de uma faculdade local mostra que 75% dos novos estudantes dos novos alunos que estudaram cálculo na na escola secundária vão bem em comparação aos 50 que não estudaram cálculo tá as matrículas para o novo ano corrente mostram que apenas 30% dos novos estudantes concluíram um curso de cálculo qual é a probabilidade de um novo estudante ir bem na faculdade bom ele ele nos deu já os dados tá ele acabou nos fornecendo então três dados que consequentemente a gente consegue abstrair deles outros três dados tá a primeira coisa que eu pergunto para vocês é qual seria aqui a nossa árvore de decisão tudo bem como que a gente poderia montar essa árvore de decisão e depois disso quais são as nossas probabilidades que nós temos tantas probabilidades a priori e as probabilidades posteriori vamos eu vou deixar um tempo para que você pense nisso para que você desenhe tudo bem enquanto até mesmo eu vou preparando isso essa resposta aqui perdão essa resposta aqui também tá vamos gastar um tempo agora pensando nisso antepoca pra que você a primeira coisa que eu uma tivesse um tempo que eu não tivesse tivesse que eu tivesse Obrigado. 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 Vocês pensaram, queridos, no problema? Como que, como que tá aí? Eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou ler mais uma vez com vocês, e aí eu vou pra um, vou mostrar em um outro local aqui, um desenho, tá? Da árvore pra vocês. Então, vamos lá, ó, pra ver se estão comigo. Ele falou pra nós a seguinte informação, que 75% dos novos alunos que estudaram cálculo na escola secundária, eles vão bem, tá? Eles vão bem na faculdade, enfim, cálculo, tá? Em comparação com 50% que não estudaram cálculo, tá? Na faculdade. As matrículas para o ano corrente mostram que apenas 30% dos novos estudantes concluíram um curso de cálculo, tá? Então, qual que é a probabilidade de um novo estudante ir bem na faculdade? Qual que é o nosso dado aqui, a priori, queridos? Se a gente relacionar, por exemplo, com o exemplo que nós tivemos anteriormente, tá? Note que o dado anterior que nós tivemos, se você lembrar lá, são os dados de que 60% do mercado, as previsões, tá, dos magazines, enfim, dos artigos, 60% do mercado era de estar em alta e 40% era do mercado estar em baixa. Qual dado aqui se relaciona a esse? Tudo bem? Qual que é esse dado que se relaciona? Ou seja, né, volta a pergunta original. Quais são os nossos dados a priori? Quais são os dados que nós temos anteriormente aqui, se a gente pode falar da decisão, porque nem tem aqui uma decisão a ser tomada, né? São só eventos que ocorrem aqui. Enfim, os dados a priori que nós temos são os dados de que 30% dos novos alunos fizeram cálculo, tá? E, consequentemente, se 30% dos novos alunos fizeram cálculo, eu creio que todo mundo consegue visualizar que 70% dos alunos que entraram não fizeram cálculo no ensino médio, tudo bem? Agora, nós também temos outros dados, tá? Os dados que se relacionam com essas informações anteriores, tudo bem? Então, os dados... Tem que dormir para se lembrar das coisas. Ah, obrigado. As probabilidades condicionais, tudo bem? Então, visualiza aqui essa probabilidade condicional que foi dada. Olha, essa probabilidade de 75% dos alunos novos vão bem porque eles fizeram cálculo no ensino médio. Tá? Então, 75% dos alunos vão bem são aqueles alunos que fizeram cálculo no ensino médio. Já, quem não fez... Já, quem não vai bem e quem vai bem, tudo bem, tem 50% de probabilidade, tá? Para quem não estudou cálculo. Então, para quem não fez... Vamos lá. Para quem fez cálculo no ensino médio, qual que é a probabilidade de você ir bem? 75%. Então, qual que é a probabilidade, se você fez cálculo, de você não ir bem? 25%. Agora, eu pergunto para vocês, qual que é a probabilidade dos alunos que não fizeram cálculo no ensino médio, deles irem mal, tá? 50% e também 50% desses alunos que não fizeram cálculo, eles têm de probabilidade de ir bem na faculdade. Então, vou sair daqui por enquanto... Vamos projetar aqui uma guia aqui, eu abri o tecido dry.io aqui, tá? Para a gente fazer aqui um... O desenho, então, das nossas tomadas aqui de decisões, tá? Então, o primeiro evento que nós temos... O primeiro evento que nós temos é o evento... Os alunos que foram bem... Bem... Aliás, não o evento que os alunos foram bem ou mal. Os alunos que tiveram cálculo ou não tiveram cálculo, tá bom? Então, olha, daqui... Nós temos, então... Nós temos aqui, então, o evento de fizer... Os alunos que fizeram cálculo no ensino médio, tá bom? E aqui embaixo... Nós temos, então... O evento... Os alunos que não fizeram cálculo no ensino médio, tá bom? Legal. Agora, quem fez cálculo do ensino médio... Eles têm... Todo mundo concorda que eles têm a probabilidade... De não ir bem... Vão bem... E não vão... E não vão bem, Cal... Na faculdade, tá bom? A mesma coisa se dá... A mesma coisa pode acontecer para aqueles que não fizeram cálculo no ensino médio. Eles também podem ir bem ou eles podem não ir bem, tá? Legal. Então... Veja... Essa é a nossa árvore aqui de decisão. O que nós precisamos agora... Veja... Nem decisão nós temos a tomar, né? Uma árvore de... De... De eventos, tá? Nós precisamos saber aqui quais são os nossos probabilidades de... 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 Tchau, tchau. Tchau. É, queridos, essa conta aqui que eu fiz com vocês, essa análise que eu fiz aqui com vocês, a gente pode resolver ela com as probabilidades que nós já temos, né? Tchau. 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 foram dados. Consequentemente, 50% também não vão bem. Ou seja, nós nem precisamos calcular dados a priori aqui. Aqui a gente pode calcular, ele pergunta para nós, qual é a probabilidade do estudante que entrou ir bem? Ou seja, para a gente saber a probabilidade do estudante que entrou ir bem, nós precisamos relacionar o que? Vou até colocar aqui, olha, probabilidade, vou colocar aqui, olha, isso aqui. Como eu não defini antes isso que chamava V1 ou V2, esse tipo de coisa, eu vou colocar desta forma aqui, tá? Qual que é a probabilidade de você ir bem? Vai ser 0,3 vezes 0,75 mais 0,7 vezes 0,5 Ok. Esse daqui é o valor de probabilidade de você ir bem ou, tá? De você ir bem na, fazendo de você ir bem na faculdade. Deixa eu ver se eu consigo tirar. Isso, assim, fica melhor de visualizar. Já esta conta aqui ela dá quanto? 0,3 vezes 0,75 mais 0,7 vezes 0,5 Então, nós temos aqui a resposta, olha, de ir bem ou não ir bem é de 0,575 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 Então, esse daqui não é, eu volto a dizer, eu pensei que esse aqui era um problema desse de de probabilidade de Bales, mas não é não tá? É do cálculo anterior. A gente faz o próximo exercício ele com certeza o E tá? Beleza só que isso aqui é é informação que nós já também já tivemos tá? Em duas aulas anteriores a gente acabou de fazer mais um exemplo um exemplo desse tranquilo, gente tranquilo não é que eu sei que simples isso não é mas vocês entenderam a a conta que nós fizemos entenderam a a metodologia um telefone me ligando muito aqui tá? Se a gente fizer a probabilidade dos que não vão bem vai dar um menos 0,58 que dá 0,42 tá? então nessa escola só repetindo nessa nessa faculdade 30% dos alunos fizeram cálculo na no ensino médio 70% não dentro dos que fizeram cálculo na faculdade no ensino médio eles vão bem na faculdade 75% esse foi o dado que foi dado dos que não fizeram cálculo 50% vão bem tá? Com isso a gente consegue encontrar então esses outros dois dados que nós temos aqui e consegue então fazer o cálculo aqui de de probabilidade pra que a gente tome essa essa decisão tá bom? Vamos fazer então o exemplo o exemplo anterior o exemplo anterior o exemplo seguinte tá? Vamos usar esse exemplo aqui ficção vamos fazer esse segundo exemplo então a Electra recebe 75% dos seus componentes componentes eletrônicos do fabricante A e 25% dos restantes do fabricante B a porcentagem de defeituosos dos fabricantes A e B é de 1 e de 2% quando foi realizada a inspeção de uma amostra aleatória de tamanho 5 retirada de um lote recebido somente um item defeituoso foi encontrado determina a probabilidade de o lote ter sido recebido do fabricante A repita o mesmo para o fabricante B a sugestão a probabilidade de um item defeituoso uma amostra é binomial que beleza vamos pensar novamente aqui um tempo queridos sobre esse problema vou ler de novo até para eu também porque eu não fiz o exemplo antes a Electra recebe 75% dos seus componentes eletrônicos do fabricante A e 25% do fabricante B a porcentagem de defeito de defeituoso do fabricante A e B são de 1 e de 2% respectivamente quando foi realizada a inspeção de uma amostra aleatória de tamanho 5 retirada de um lote recebido somente um item defeituoso foi encontrado determine a probabilidade de o lote ter sido recebido do fabricante A essa é a pergunta nós vamos responder e termine probabilidade de o lote ter sido recebido do fabricante do fabricante A aí a dica é que a probabilidade de um item defeituoso é uma amostra binomial vou ter que ver isso aqui também para a gente lembrar aqui então mas no momento eu penso que você tem que pensar agora juntamente comigo qual seria a nossa árvore de decisão para esse problema consequentemente esse aqui com certeza é um problema de probabilidade posterior tá quais seriam então as nossas probabilidades a priori e posteriori vamos pensar um pouco aqui e aí 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 Sim, mas dos cinco itens às cinco amostras ou só do defeituoso sair de A Só do defeituoso A Só do defeituoso Bom, a função binomial, vocês lembram, eu li aqui na internet também um pouco, ela não é tão legal da gente calcular, né? Mas a gente faz aqui. Deixa eu só... Tá. Então, vou copiar essa imagem. Eu não sei se ainda está projetando, acho que ele sai, né? Essa daqui... Ele está mostrando, né? Essa daqui é o cálculo de probabilidade binomial aqui, que eu encontrei na internet. Então, o primeiro ponto que a gente precisa saber é que, então, vamos lá. A probabilidade de A, que são os nossos dados a priori... A priori... Nós estamos aí, então, que a probabilidade de... De ser de A, né? São de 75%. 75% das nossas... Das nossas peças vêm da empresa A. E 25% das nossas peças vêm da empresa B. Ok. Agora, nós queremos saber, então, quantidade... A probabilidade de itens defeituosos... Isso. As probabilidades posteriores que nós temos interesse agora... É o cálculo de... De... De defeito dado que é A. Probabilidade de defeito dado que é A, isso. E probabilidade de defeito... Dado que é B. Tá. Sendo que ele está falando pra nós aqui no... No material... Que 1% das peças que vêm de A é defeituoso... E que 2% das peças que vêm de B é defeituoso. Se isso acontece assim... Nós fizemos uma amostra de 5... Dado que uma só deu erro... Então... Eu vou... Vamos lá... Vamos fazer isso daqui no Excel... E você deu quanto? Oi? Deu quanto a sua conta final? Não fiz ainda... Preciso fazer aqui... Deixa eu abrir aqui o Excel... Vamos lá... Não sei se essa planilha permite eu fazer... Colocar outras... Não permite... Tem que abrir outra planilha de execução... Vamos lá... Vamos... Fazer essa conta... É como eu falei... Então... A probabilidade de A... Nós temos... É igual a 0,75... A probabilidade... De B... De C de B... É 0,25... Porque... A... 5% do que é fabricado... Vem... Vem daí... Então... Sei lá... Vamos chamar aqui... É... O nosso erro... A probabilidade de defeito... Vou chamar D de... Igual a defeito aqui... Só para... Para facilitar... Então... A probabilidade... De ter defeito... Do que é A... Isso daqui... Segundo... As equações... De... De... Binomial... Que nós vimos... Para a gente fazer essa conta... E são 5 amostras... E uma só... Sem defeito... Até não ter aqui a fórmula... Nós vamos ter o que então... Acho que é... É 5 fatorial... 5 fatorial... Dividido... Eu vou fazer aqui... O dividido embaixo aqui... Só para... Para mostrar aqui... Tudo bem? Para vocês... Mais facilmente... Aqui vai ser... Só me retorno... Ver aqui... Se eu estou fazendo isso certo... Isso... Isso mesmo... Então vai ser assim... 5 fatorial... Dividido por... 1 fatorial... Vezes... 5 menos... 5 menos... 5 menos... 1 fatorial... Obrigado... Tá... Isso tudo... Vezes... A probabilidade... De defeito... Vindiar... Que seria 0,75... Vezes... O... 1%... Como que é, Fabiana? A probabilidade do... Do defeito lá... Vindiar... Então, mas... É 0,75... 1%... Não? Não... Aqui não... Aqui... Ó... A... A formulação de binomial... Né... A probabilidade binomial... Vai ser... Porcentagem... Né... Só que agora... É... Só que vai... Vai ser... 1%... Elevado... A... A 1... Né... Que é a quantidade... Que acontece... Ah... Esse daí... O senhor está fazendo... Defeito... Só do... A probabilidade do defeito da... Isso... É... Porque assim... Eu peguei... Fiz a conta... Já... Achando a probabilidade de defeito... Vim já direto do... Do... Do A... Diante do A e B... Sabe... Porque nesse caso aí... O senhor não vai usar o 0,25... 0,75... Aqui não... Pra achar isso... Né... Porque a gente está achando... Esse valor... Mas quando eu utilizar... A probabilidade B... Ou... Quando eu relacionar os dois... Eu ponho 0,75... 0,25... Será que no final... Da mesma coisa que isso que eu achei? Acho que não... Acho que não vai dar o que você achou não... Pelo que eu estou entendendo... Né... É... Porque eu fiz dinheiro com ele... Eu sei... Só que aqui não... Não teria como fazer direto... Acho eu... Na verdade eu estou colocando um... É um por cento... Não é assim... Um por cento... Ó... Se alguém quiser me ajudar... E fazer esta conta... Vou ficar numa felicidade imensa... Tudo bem? Ó... 5 fatorial... Vezes... 1 fatorial... Né... Vezes... 4 fatorial... Tá... Isso de valor... Vezes 0,01 elevado a 1... É... Vezes... 0,99... Elevado... A 5... Na 5 não... A 4... Porque é... N menos... X... Elevado a 4... Tá... Se alguém fizer esta conta... Já vai me... Me tomar uma... 0,048... Agora aqui... Vai ser... 5 fatorial... 1... Aqui é 2... Aqui... É 2 por cento... Olha... E esta outra conta? Professor... Mas daí... Para que o senhor está calculando o defeito... A probabilidade do defeito vir de B? Se você só quer saber se... O senhor falou que... Queria saber se vinha do lote A? Para que... Para que... Porque agora eu preciso construir... As minhas probabilidades conjuntas... Preciso construir as absolutas... Eu... Eu preciso de todos esses dados... Não preciso? Preciso... Por isso... Você calculou esse valor aqui para mim também... Se puder... Só um minuto... Só um minuto... 0,092... Ah... Beleza... Ó... Então aqui queridos... Olha... Nós temos... Já os nossos dados a priori... E os nossos dados condicionais... Tudo bem? É... Que foram dados aqui... Que a Fabiana nos... Nos ajudou... Então... Eu vou sair desse Excel... Para ser rápido... Eu vou fazer direto com vocês... No... No Excel... Desse... Que eu enviei para vocês... De B... Só para... Só para ser... Rápido aqui... Ó... Então... Vamos lá... Aqui... Vai ser A... E aqui vai ser... B... Tá... 0,75... A probabilidade a priori... 0,25... Aqui... É... Eu acho que vai ser de defeito... E não defeito... Então... De defeito... Qual que é a probabilidade de ter defeito... Dado que deu A... Igual a Fabiana falou para nós... De... 0,048... Já... A de B... É... 0,092... Consequentemente... Ele dá igual, professor. Deu 0,036, deu igual o que eu tinha feito. Deu igual? Deu. Porque a resposta é aquele 0,036 ali, não é? Porque ele quer saber definir o A. Deixa eu só terminar, porque como eu tô aqui ainda na... eu tô mais devagar, eu preciso só terminar e já falo com você. Ok. É isso aqui que nós encontramos. Tá. Aí a Fabiana tá falando desse 0,036, não é? Veja, esse aqui é o nosso dado que nós temos de... Como chama mesmo? Esse é o dado que nós temos da fase 2, chamado condição... Esse aqui é a probabilidade conjunta, tudo bem? Isso aqui são os resultados de probabilidade conjunta que nós temos. Aqui nós temos os absolutos e aqui que nós temos os nossos dados de probabilidade... posteriores. São esses daqui. Beleza. Então, a pergunta que nos foi feita é a seguinte. Determine a probabilidade de o lote ter sido... O lote defeituoso ter sido... Recebido do fabricante A. Nós temos 61% de probabilidade de termos recebido o lote defeituoso vindo de A. Essa é a resposta para este nosso problema. Entenderam, Fabiana? Entenderam os demais? Tá. Qual que é a probabilidade do lote defeituoso, né? Desse camarada que vem com defeituoso... Perdão. Ter sido vindo de B. 39% de probabilidade de ter sido vindo de B. Tá. Mas como ele perguntou aqui de A, este é o valor que nós temos. É, talvez eu nem precisava ter calculado esses daqui de não defeito, eu acho. É, nem precisa calcular o de não defeito. Só os com defeito já sairia, mas aí fica aqui aparecendo para nós esse erro aqui. Para o pessoal que talvez esteja com um pouco mais de dificuldade, tá? Eu vou ler novamente o nosso problema, só para que a gente possa fixar, tá? Para que eu possa avançar. A Electra, então, recebe 75% dos componentes eletrônicos da fabricante A. Já a fabricante B entrega-se 25%, tudo bem? Então, aí ele também deu um outro dado para nós, que a porcentagem de itens defeituosos do fabricante A é de 1%, e do fabricante B é de 2%, tá? Foi, então, realizada uma inspeção, uma amostra aleatória de tamanho de 5, tá? De um lote, e somente um item foi defeituoso encontrado, tá? Determine a probabilidade de o lote ter sido recebido do fabricante A. Essa é a pergunta que ele quer saber, tá? Do lote que nós vimos ter sido recebido do lote A, tá? E depois repita o mesmo processo para o fabricante B. Então, ele até já dá o valor de B ali, que a gente está perguntando. Aí a sugestão, olha, que a probabilidade de um item defeituoso em uma amostra, ele é binomial, tá bom? Então, por isso que nós utilizamos, então, aquela fórmula que a gente viu lá de função binomial, que é bem comprida, né? Que a gente viu, então, a gente relacionava ali a probabilidade de defeito, probabilidade de não defeito, tá? Aquela parte toda que a gente encontrou no primeiro Excel. Depois, a gente veio, então, para esse segundo momento, que a gente vai... Nós vamos agora relacionar, então, a nossa probabilidade priori que nós temos, que 75% dos dados, 75% dos... Nós fizemos todas aquelas contas para saber a probabilidade de ter defeituoso o dado que é de A ou de B, tudo bem? Está aqui. É claro que esses outros dados que nós estamos vendo aqui, 0,95, 0,90, tá? Na nossa probabilidade condicional, tá? Esse resultado aqui da probabilidade condicional, eles são... É, um menos o outro, né? A linha aqui tem sempre que dar um, assim como as priores, a soma delas tem que dar um também. Nós podemos encontrar, então, o resultado da probabilidade conjunta, né? Essa probabilidade conjunta, nós podemos resolvê-la como? Como que a gente encontra ela? Fazendo, então, a multiplicação dessas... Dessas duas... Dessas informações que nós temos aqui, ok? Essas duas matrizes, nós vamos ter, então, a probabilidade conjunta. Já a probabilidade absoluta é a soma, tudo bem? Das probabilidades que nós temos aqui pelas... As colunas, tá? Como nós tivemos. E depois nós conseguimos, então, encontrar as probabilidades posteriores, tá? É o que a gente deseja, almeja, tá? Fazendo qual conta? Deixa eu lembrar aqui. Aqui, nós fazemos a conta. Isso. Fazendo esta aqui, dividido por esta outra matriz, tá? Essa matriz dividida por essa matriz, nós vamos ter, então, estes valores aqui, que são as probabilidades posteriores, que é o que nós estamos interessados. Aqui, como ele está perguntando o valor de probabilidade, do item CD feituoso, dado, que é de A, é de 61%. Tá bom? Eu vou propor, queridos, mais alguns exercícios para que a gente possa fazer... Para que possa se fixar um pouco mais esse conteúdo, tá bom? Dúvidas nisso que a gente mostrou, porque senão eu vou para a próxima parte da matéria. Ok. Então... Vou ver se alguém... Uma pena, demora muito, né, para eu resolver os exercícios. Eu vou ver de resolver antes, para que... Como estou corrido, eu não estou conseguindo fazer antes, eu faço aqui online com vocês e isso acaba dando trabalho para nós. Vamos lá. Mas é legal que vocês acompanham a conta também, né? Se eu só apresentasse os resultados, acho que desestimulo um pouco. Tá, decisões sobre incerteza. Veja, nós falamos sobre risco, tudo bem? Agora nós estamos falando... Nós falamos sobre três formas de decisão, tá? A primeira que nós abordamos é sobre certeza, depois nós falamos sobre risco, tá? Até o exemplo anterior foi sobre risco. E... E agora nós vamos falar de decisões sobre incerteza, tá? Quando ela envolve ações alternativas cujos retornos dependem dos estados aleatórios de natureza, tá? Para ambos, tanto de risco quanto de incerteza, elas dependem de estados de natureza, que a gente está falando. Ou seja, são informações que vem para nós, que nós não controlamos, né? Porém, quando nós temos problemas sob incerteza, a gente acaba tendo um probleminha. A gente acaba não tendo, diferente da de risco, nós não temos os valores de probabilidade. Vou mostrar daqui a pouco isso para vocês. Mas, especificamente, como está mostrando aqui, a matriz de retorno de um problema de decisão, tá? A de M ações, tá? Com N estados de natureza, ou seja, M eventos, ela pode ser representada desta forma aqui, tá? Assim, de forma semelhante como a gente representa a... Da mesma forma como a gente representa as probabilidades conjuntas, ok? Isso aqui que eu queria lembrar, probabilidades conjuntas, tá? Então, a nossa matriz de retorno é desta forma aqui. O que nós temos? Então, nós temos determinadas ações que nós podemos tomar e nós temos eventos. Então, assim, a ação vai relacionar... Vai se relacionar com cada um desses eventos, né? Ela... Vou mostrar e vai ficar mais claro para vocês. Ó, desculpa, volta a dizer. Desculpa o... A forma como que eu fiz aqui ficou ruim, mas eu não consegui fazer melhor no momento, tá? Então, o elemento A1 representa a ação I, tá? E os elementos S representam o estado na natureza J, tá? Daqui da nossa matriz de retorno que a gente está vendo. Então, o evento... Os A são as nossas ações que nós podemos tomar, tudo bem? E os S são os eventos, tá? Os estados da natureza que nós temos, tá? O retorno, o resultado associado com a ação A e esse estado em específico é dado por isso aqui, tudo bem? Então, o retorno vai ser simbolizado por esse V aqui, relacionando a ação e relacionando um estado de natureza específico, tá? Então, olha aqui, esse é o dado que eu estava dizendo antes. A diferença entre tomar uma decisão sob risco e sob incerteza, é que no caso da incerteza, a distribuição de probabilidades associadas aos estados, tá? Aos eventos de estados de natureza que nós temos, é desconhecida ou não pode ser determinada, tá? Por isso se chama incerteza e não risco. Toda vez que você tiver um problema de incerteza, nós não temos probabilidades aí associadas a esses eventos, tá? Os estados de natureza, eles podem acontecer de forma aleatória, né? Então, essa falta de informação, tudo bem? Veja, eu sempre digo isso pra vocês, o que nós estamos fazendo aqui é utilizando tanto probabilidade, mas especialmente ações aí, matemáticas, né? Pra que a gente tenha um apoio à decisão, tudo bem? Nós vimos que quando nós temos certeza, a gente consegue definir. A gente viu que quando a gente está trabalhando com riscos, a gente também consegue ter um apoio, tudo bem? Pra tomar uma decisão, utilizando probabilidade. Só que quando nós estamos tratando de incerteza, os eventos, nós não conseguimos ter uma probabilidade em relação aos eventos. Para isso, veja, aqui nós estamos, vamos relacionar cinco, quatro critérios, tudo bem? Que nós podemos pensar no problema, pra que a gente possa tomar uma decisão. E esses critérios que eles estão aqui, eles vão relacionar conforme o seu próprio estilo, tá? Se você é mais conservador, se você é menos conservador, vai depender do seu estilo, você vai utilizar alguns desses critérios pra que você possa tomar a decisão mediante incerteza, tá? Então, esse é um ponto importante de ser dito. Mas, professor, só existem esses quatro? Não. Evidentemente, não. Esses são os nossos quatro básicos, tá? Os nossos, os principais, assim podemos dizer, né? Aqueles que dão base pra todos os outros. Na realidade, a gente vai ver que também existe uma relação entre eles, tá? Existe uma relação de desenvolvimento. De Laplace pra Minimax, pra Savage, pra R... Eu nunca sei falar esses nomes aqui, ó. Se alguém souber aí, me fala. Hurrix, sei lá. A diferença entre esses está no grau de conservadorismo do tomador de decisão em face da incerteza. A gente já... Tá bom? Então, vamos lá. O critério de Laplace, vamos pensar aqui, Laplace, é baseado no princípio da razão insuficiente, tá? Como as distribuições de probabilidade não são conhecidas, não há nenhuma razão pra acreditar que as probabilidades associadas com os estados da natureza sejam diferentes. Assim, as alternativas são avaliadas utilizando a premissa otimista de que todos os estados têm a mesma probabilidade de ocorrer. Ou seja, se você tem cinco estados, a probabilidade é um sobre cinco disso ocorrer, tá? Igual. Todas as probabilidades de ocorrência são iguais. Por isso que a gente está dizendo que é uma premissa otimista, né? Quase inocente, se podemos dizer assim. Dado que o retorno está a ver, associando aqui, então, uma ação A, é uma ação I, né? E uma natureza, um evento J, representa o ganho, a melhor alternativa, é a que dá, é a que dá, conforme esta formulação que nós estamos vendo aqui, tá? Então, o retorno que nós vamos ter, pra gente identificar qual que vai ser a melhor caminho a seguir, tudo bem? se eu tomar determinada decisão, tá? A decisão que eu vou escolher, ela vai ser baseada nesta formulação, olha. se a taxa de retorno que a gente tem aqui, ela representar prejuízo, então, a maximização será substituída por uma minimização. Acho que eu vou ter aqui algum exemplo. Não, por enquanto eu não vou ter exemplo, daqui a pouco a gente vai fazer um exemplo juntos, tá bom? Mas, explicando melhor aqui, nós vamos tomar as decisões baseadas nessa formulação aqui. cada uma das ações, tudo bem? Cada uma das ações que eu vou tomar, olha, as de 1 até 6 e decisões, eu vou saber o valor, mensurar, tá? Os ganhos delas, as possibilidades, mediante, como eu disse aqui, de Laplace, nós vamos subdividir de forma igualitária as probabilidades dos eventos ocorrerem, vezes, então, a somatória para os diferentes eventos que nós temos. Quando eu pegar um exemplo, a gente vai ficar mais claro nisso, como que essa formulação funciona. Mas o mais importante nesse momento é vocês entenderem que Laplace é uma visão otimista, tá? Ela pensa que todos os eventos, eles podem acontecer de forma igualitária, tudo bem? Então, é o mesmo a probabilidade de acontecer, por isso que ela é uma visão otimista do problema. O segundo critério, Max, Min, 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 Max, depende se é um problema, se a gente quer maximizar lucro ou minimizar prejuízos, tá? A gente aqui sempre vai estar pensando agora em lucro e prejuízo, nos exemplos a seguir, tá? Esse critério, ele é baseado em uma atitude conservadora, tá? Um era otimista, agora esta é conservadora de se obter, então, o melhor das piores condições possíveis, tá? Se, então, o nosso retorno for de prejuízo, então, escolhemos a ação que corresponde ao critério Min, Max, tá? Se o critério for lucro, nós escolhemos Max, Min. Eu não sei se vocês já viram isso em alguma outra disciplina, mas isso é muito comum, tá? Ou seja, o que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, quando nós estamos, por exemplo, olhando ganhos, por ser conservador, nós vamos fazer o quê? Nós vamos escolher o máximo, o valor máximo do menor ganho possível, do menor retorno possível. tá? Por isso que ele fala conservador, a gente vai sempre olhar, ei, qual que, primeiramente, qual que a gente ganha menos, tudo bem? Em qual evento a gente ganha menos? Ah, tá, então, dado que esses eventos ganham menos, qual que é a ação que eu vou tomar que ganha mais dentro dos eventos que eu ganho mínimo? Vamos, vai ficar mais claro daqui a pouco. mostrei dois, agora nós vamos falar desse critério de arrependimento de savagem, tá? Ele se aplica ao conservadorismo moderado, então, ele está aí, um pouco acima aí, se podemos dizer assim, do Max Min ou do Minimax, tá bom? porque ele substitui a matriz de retorno que a gente tem, olha, que eu estou falando aqui, aplica-se ao conservadorismo moderado no critério Minimax ou Max Min, tá, pela substituição da matriz de retorno, perda ou ganho, por uma matriz de perda ou matriz dita de arrependimento, tá, usando a seguinte transformação que a gente está vendo aqui, ou seja, deixa eu só voltar e mostrar aqui algo interessante, nós temos então aqui a nossa chamada matriz de retorno, tá bom? Todas relacionam matriz de retorno, só que esse critério 3, o do arrependimento de salvagem, ele não utiliza para fazer a análise dele principal a matriz de retorno, ele pega a matriz de retorno, tá, e ele cria uma outra matriz, cada um desses elementos da matriz, tá, cada um dos retornos aqui que estão associados uma, associando uma ação com um evento, ele vai fazer o quê? Com que cada uma dessas... da matriz de retorno, ele vai fazer uma... uma conta diferente, olha, por exemplo, se a gente retorno, ele for para perda, você vai fazer uso desta equação, se o retorno, tá, matriz de retorno e os elementos consequentemente forem de ganho, tá, você vai utilizar esta equação, visualiza aqui qual a ação é essa, ele está relacionando aqui o valor máximo, tudo bem, para que ele vai encontrar, então, o valor relacionando as diferentes ações para cada evento fixo, pegar esse valor e subtrair daquele ponto, tá, do ponto a ponto aqui da matriz de retorno, tá, eu estou mostrando assim rápido, mas eu acho que daqui a pouco vocês conseguem pegar melhor o meu tempo, se não está estourando, já estourou, para mostrar porque o critério de Savage modera, né, o critério de Minimax, considere a matriz prejuízo que eu vou mostrar para vocês aqui, matriz de prejuízo, visualiza aqui a diferença, de aplicação, tá, veja só, então, eu estou pegando um exemplo qualquer aqui, olha, e aplicando o critério de, estou pegando o critério de, de prejuízo, logo, vai ser o Minimax, aqui que a gente está pensando, logo, olha só, aqui, aqui eu já consigo até mostrar o critério Minimax e Max Minimax, aqui para vocês entenderem o que é essa conta que a gente faz aqui, olha, eu vou fazer essa daqui de baixo, tudo bem? Na verdade, eu vou fazer essa daqui, de cima, que é de prejuízo, que é o que ele está falando, ou seja, nós vamos ver os valores máximos, e depois, dentre os máximos, eu vou achar o mínimo. cada uma das ações que eu tenho, eu vou ter um retorno conforme os meus eventos, todo mundo concorda? Eu tenho as ações, eu posso tomar uma ação 1 ou uma ação 2, mas eu não sei que evento que vai ser, se vai ser o evento 1, S1, ou se vai ser o evento S2, mas eu já sei que se eu tomar ação 1 e acontecer o evento 1, eu vou ganhar 11 mil reais. Se acontecer a ação, se eu tomar a decisão 1, mas acontecer o evento 2, ao invés de eu ganhar 11 mil, eu vou ganhar 90 reais. Mesma coisa se dá se por um acaso, no caso aqui, veja, eu estou falando de prejuízo, então se eu tomar uma ação uma ação 2 aqui que eu estou mostrando para vocês e acontecer o evento 1 e 2, tudo bem, ambos vão receber, eu vou tomar um prejuízo de 10 mil reais. Se eu aplicar aqui essa ação Minimax, que é considerada conservadora, tudo bem, como que eu aplico? Para cada ação, eu vejo qual que é o meu prejuízo máximo. Qual que é o prejuízo máximo? Entre 11 mil e 90, é 11 mil. Qual que é o prejuízo máximo? Que é 10 mil, tá? Veja, eu fiz o máximo, primeiro eu faço o máximo, depois, o resultado disso, eu faço o mínimo, ou seja, dentre os prejuízos máximos que eu vou tomar, qual que é o menor? é este daqui, tudo bem? Mas vocês conseguem visualizar que isso aqui, por isso que ele está falando do conservadorismo, olha só o que acontece, se eu for utilizar o critério de Minimax, eu vou escolher este prejuízo para ser tomado, ou seja, eu vou tomar ação a dois, tudo bem? volto a dizer, se é um problema de prejuízo, tá bom? Estou trabalhando para minimização de prejuízo, independente da ação que eu tomar, eu vou ter prejuízo, então eu vou tentar diminuir aqui o meu prejuízo, e a gente pode pensar isso para diversas formas também, mas beleza, segundo se eu usar o Minimax para esse problema, eu vou acabar escolhendo tomar a decisão dois aqui, a ação dois, que consequentemente, de toda forma, eu vou tomar um prejuízo de dez mil reais. Mas olhando o problema assim de fora, veja, um pouquinho mais, se eu tomar a decisão a um, note, eu posso aumentar um pouco o prejuízo, mas também eu posso diminuir muito o prejuízo. Legal, mas o que eu quero dizer então, para eu não ficar só no achismo, igual eu estou aqui na minha cabeça, que tal a gente usar o critério de arrependimento de savage, olha o que ele diz aqui, se o retorno for de perda, nós vamos relacionar então a nossa matriz de retorno menos o menor, olha aqui, o menor valor de retorno conforme as minhas diferentes ações, para as minhas diferentes ações. Então vamos visualizar aqui volta a dizer, nós estamos falando de a nossa taxa de, nossa matriz de arrependimento, ela vai ser dada através da matriz de retorno menos o mínimo que eu posso perder se eu escolher, dependendo do evento que acontecer, está vendo? O evento é fixo e as ações é que variam. Então vamos lá, olha, então essa aqui é a nossa matriz de retorno e essa aqui vai ser a nossa matriz de arrependimento. Esse evento, ele deu mil reais de prejuízo, veja, é a análise que nós estamos fazendo. Por quê? Porque ele está pegando o nosso valor aqui, ponto a ponto, da nossa matriz de retorno menos o menor prejuízo das diferentes ações que eu posso tomar para este cenário, para este evento. Logo, qual que é o menor? 10. Então, essa conta aqui, olha, desse ponto é 11 mil menos 10, por isso que deu mil, tudo bem? Vamos visualizar agora este ponto que nós estamos vendo aqui. esse ponto que nós estamos vendo aqui, qual que é o valor que nós vamos escolher? Veja só, vai ser a matriz ponto a ponto e o menor valor conforme os diferentes ações que eu poderia tomar dado o evento que nós estamos tratando, que é o S2, então. Então, qual que é o valor que nós temos? É 90, menos vai ser menos o menor valor de menos o menor o menor valor de perda. Diferentes perdas eu encontro o menor valor. Ou seja, aqui vai ser 90 menos o menor valor conforme estas ações para este evento. É 10 mil também, então 10 mil menos 10 mil zero. Já aqui é 90 menos o menor valor dentre estas ações dado este evento, que é 90 ou menor. Então, isso aqui é zero, está errado aqui. Tá bom? só para a gente conferir o último valor, veja só, vai ser 10 mil menos o menor valor entre as ações que eu poderia tomar dado este evento, que é 10 mil menos 90, 9.910. Tá errado aqui, vale a pena visualizar isso e até depois eu vou mandar para essa editora ver se já não é o primeiro erro, né? Tem um erro no gabarito que o Vitor mostrou e este aqui é um outro errinho. Beleza, nós temos agora então a nossa matriz de arrependimento, tudo bem? e agora nós aplicamos o o mesmo critério de minimax, só que não na matriz de retorno, e sim na matriz de arrependimento. Logo, analisando aqui, qual que é o que eu tenho se eu tomar a decisão de ação A? Vai ser de mil reais, né? Mil ou zero vai ser mil reais. Qual que é a decisão pior aqui, que eu vou aumentar o meu prejuízo, tá? Se eu tomar a decisão em A? Ah, se acontecer o evento dois, então aqui o prejuízo, veja, o max, tudo bem? A gente vê o valor máximo da linha que nós temos aqui. Dado essa matrizinha que nós temos aqui, a gente aplica, ei, qual de vocês é o mínimo? Nove mil, novecentos e dez ou mil? o mil, tudo bem? Logo, notem, pelo critério de arrependimento de Savage, a ação que nós deveríamos tomar é de tomar ação A para que a gente possa minimizar os prejuízos, tudo bem? Volto a dizer, esses valores que nós temos aqui, eles são somente para nos auxiliar a tomada de decisão, tá bom? Por isso, por isso até que o exemplo ele começa a falar para nós que é um conservadorismo moderado, tá bom? No critério de minimax, ou seja, ele ele analisa de forma menos conservadora o nosso problema. bom, e o nosso último, acho que eu vou parar aqui e aí eu começo com o exemplo na nossa próxima aula, é o critério sei lá, não sei falar, vou ver se eu aprendo aqui, desse alemão provavelmente, tá? Ele é o critério, tudo bem, elaborado para refletir atitudes da tomada de decisão que vão dar mais otimista a mais pessimista, ou seja, dependendo do critério que você utiliza, você pode ser otimista ou conservador na forma como você toma as suas decisões. Essas decisões, elas estão baseadas por esse fator aqui, olha, que é chamado de índice de otimismo, tá bom? sendo que ele vai o que? De zero você é conservador e de um é o máximo que você é otimista, tudo bem? Nas melhores condições e tal. Se vocês notarem, se por um acaso você utilizar o alfa ou a zero, você acaba caindo no mesmo problema de min e max, max min, tá bom? Então, foi um critério que a gente consiga dependendo do tomador de decisão, você muda o alfa para que você possa ser mais conservador ou menos conservador dependendo da forma como você for, tá? Ou seja, aí você vai utilizar esta equação aqui, vocês estão vendo. a diferença dela para as demais é essa daqui para o minimax esse alfa que nós estamos vendo aqui, tudo bem? Volto a dizer, olha, se o alfa for zero e essa parcela aqui vai ser igual a zero, você vai cair no max min, tudo bem? Do padrão conservador, se você for, se você fizer o contrário, você vai ter um max max aqui, tá? Ou seja, você acaba caindo num critério semelhante ao de la classe, né? Semelhante, tá bom? Não é igual não, mas é semelhante. Bom, já que eu vou ter que encerrar a aula desta, nesse, desse momento, com os nossos tempos, o que eu preciso mostrar para vocês, a suma é, agora fizemos cálculos, tomada de decisão sobre certeza e sobre risco. ambos têm probabilidades dadas dos eventos acontecerem. Quando nós não temos a probabilidade de acontecer, falando sobre incerteza, tá? Nós temos quatro critérios que vão de conservador a otimista, tá? O último, então, você consegue ter essa variação toda entre conservador e otimista, para que te auxiliem na tomada de decisão, tá bom? dado isso, nós vamos, então, agora, a partir de, então, começar a trabalhar exemplos nesse sentido, tá bom? Vale notar que daqui a pouco, depois desse exemplo, nós já vamos entrar em teoria dos jogos, e teoria dos jogos utilizam essas estratégias de retorno que nós estamos falando aqui, tudo bem? Por exemplo, aqui, nesse exemplo, só estou adiantando, ele trabalha o critério de max min, tudo bem? Porque ele é fácil de visualizar, traz menos dúvida, mas você poderia aplicar esses critérios que nós estamos mostrando aqui, por isso que eu inseri eles, neste momento, você pode aplicar isso, todos esses critérios para a teoria dos jogos, ou para outros tipos de tomada de decisão, quando você tem incerteza, tá bom? Se você googar um pouco, você também vai ver que você consegue, existem vários outros critérios, tudo bem? A pesquisa, nesse sentido, para apoio à tomada de decisão, é gigante, tá bom? Mas esses são os principais ou aqueles ditos clássicos. Bom, bom, deixa eu ver aqui, alguém escreveu, daqui a pouco vai precisar sair, né? Ok, sem problema, Rafael, eu te entendo, eu mesmo extrapolei aqui, eu estou com, nossa, muita gente saiu, tinha mais pessoas aqui, eu acho, eu vou fazer aqui a listinha para for a chamada de vocês, tá? só lembrando que vocês que estão aqui, vocês não precisam preencher o, a presença que eu vou solicitar no, no, o próximo, tá bom? Vocês não precisam fazer isso. Beleza, obrigado. Larissa, se tiver mais alguém que vocês viram que saiu que não está, eu já vou anotando. Tobias, ah, João Vitor, Carine, ah, obrigado, Diógenes, né? Larissa, o Márcio, e o Luiz entrou agora para a próxima aula, né? E o Rafael, o Rafael assistiu aula hoje aqui, né, Rafael? Tá, bom, é isso, tá, por hoje, então. Fabiana, eu não falei, mas eu coloquei, aí eu vi que você assistiu, sim. É, Isabela, eu também não falei, mas eu já anotei, então anotei o nome de todo mundo que estava aqui. Eu só não anotei os que saíram, os que saíram que eu anotei foram Tobias e o Diógenes, tá? Beleza, queridos, muito obrigado, desculpa a demora, aí a gente pegou o exercício também aqui para fazer junto com vocês, mas eu vejo que é legal também que vocês veem como iniciar, né? Tá? Fechou, galera? Até, até mais. É, Fabiana, acho que isso é uma vantagem mesmo, a gente vê de onde vêm os valores, ajuda mesmo. primeiros. Tchau,